e fala pessoal tudo bem mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal eu queria antes de mais nada agradecer pela participação pela audiência por todos que acompanham e de alguma forma acabam sendo ajudados pelo nosso trabalho vocês sabem que rotineiramente eu costumo postar análises, projeções, estratégias, operações ao vivo enfim eu posto uma série de coisas e eu também gosto de postar muito alertas né eu gosto de deixar o pessoal muito por dentro do que está acontecendo do que vem se passando no mercado para que cada vez menos pessoas venham cair em determinados scans né determinados golpes no mercado e como hoje não poderia ser diferente eu quero trazer mais um alerta para vocês e hoje pessoal eu vou falar sobre golpes de falsas mesas proprietárias falsas mesas porque porque falsas sim existem as verdadeiras mesas empresas honestas empresas sérias empresas idôneas empresas devidamente registradas enfim é sobre isso que eu quero falar com vocês e existem também como sempre no meio do trigo vem o joio isso é bíblico né no ramo de mesas proprietárias não poderia ser diferente porque a corrupção tá na tá arraigada na raça humana né então seguinte o que que eu quero falar para vocês pessoal tome muito cuidado com esses anúncios de mesas proprietárias falando vem operar conosco não corra risco opere com o nosso capital e isso chama atenção principalmente do amador e o amador ele quase que 100 por cento das vezes ele é o quebrador de contas né e quase que 100 por cento dessas contas são micro contas ou seja como que funciona o camarada começa a operar e ele não quer estudar ele não quer passar pelo processo ele quer direto é os resultados né ele pula o processo para ir direto aos resultados acreditando que vai auferir ali lucros como os caras do youtube prometem né eu vejo aí um monte de picareta no youtube todo dia falando que você vai ser treinado em uma semana que você vai ganhar mil dois mil cinco mil por mês por dia operando uma hora por dia isso não vai levar mais que três quatro dias para você aprender a operar basta clicar em algum lugar né aí ele vai lá te dá um miguel a tá violento aí acaba te vendendo um curso que esse curso não te leva a nada por isso que a gente tem aí 99,9 por cento de matança né no mercado por causa desse tipo de profissional que se aproveita desse tipo de treino que é apressado é aquele que quer comer cru né que não espera cozinhar o alimento ele não não quer passar pelo processo ele quer ir direto aos resultados porque os caras pegam aqueles massos de dinheiro e falou olha aqui colocam a ferrari do lado que você nem sabe se a ferrari é do cara você nem sabe se aquele imóvel que está atrás dele é dele muitas vezes eles postam fotos as pessoas não é ostentando em restaurantes e atraem essa manada burra né o dinheiro burro mas que na verdade vai todo para o bolso deles é isso que eles querem então esse pessoal promete aí lucro fácil e rápido no 3d é mentira pessoal é mentira no 3d não tem lucro fácil não tem lucro rápido não tem lucro em uma semana não tem lucro em 15 dias não tem lucro em um mês muitas vezes não tem lucro em um ano não tem lucro em dois anos tudo isso leva-se um tempo até você realmente conseguir aprender a operar e quem me acompanha quem me conhece quem está comigo aí nos grupos de telegram quem já me segue no canal há mais tempo sempre me ouviu falar o seguinte a melhor o melhor curso de trade é uma faculdade de economia quando você entende de economia entende de política geopolítica macroeconomia e economia doméstica você se torna um bom trade o resto são plataformas é o meta 3d 4 é o 5 é o c3 é o profite é o 3d é plataformas próprias que as corretoras estão há uma moda agora estão criando né porque tanto faz a plataforma você pela notícia quando você entende o mercado você tende a saber para que lado as coisas vão eu por exemplo hoje quando há um ruído quando há um barulho lá na china eu sei como isso vai ecoar aqui no brasil eu sei como isso tende a ecoar no mundo né como tende a ecoar aqui também então eu consigo me posicionar através dos fundamentos que são as notícias né do mercado eu entendo de gráfico modesta parte mas eu já não opero gráfico eu opero notícias e depois eu levo para o gráfico para encontrar ali o melhor tempo de entrada e saída definir os meus alvos as minhas meu range né mas já enviesado por fundamentos daquilo que eu quero fazer ok tá então voltando ao assunto aqui das mesas proprietárias pessoal é as falsas mesas proprietárias elas têm aplicado inúmeros golpes nesse tipo de trader iniciante que eu acabo de falar que não sabe operar mas está eufórico e extremamente ganancioso para ganhar dinheiro e vendem vendem a ideia do seguinte venha operar o nosso capital e essa galera acha que vai fazer um teste vai pagar ali 500 600 mil reais e vai ter uma banca de 100 mil para operar e vai ser feliz não é assim pessoal muitas dessas mesas proprietárias elas nem existem de verdade elas não têm capital de verdade o golpe está justamente na venda na venda de cursos de curso não de teste perdão eles ganham na venda de testes pessoal você trader que está lá inexperientemente indo fazer um desses testes que se vira atrasa um aluguel pede dinheiro emprestado atrasa uma parcela deixa às vezes de comprar coisa para a tua casa para o teu filho alimento mas naquela expectativa de poder retornar mais no futuro para dentro de casa não é um sacrifício hoje para trazer mais de volta amanhã só que você inexperiente provavelmente não vai conseguir então você acaba se deixando levar por essa gente que é muito boa de lábia como eu disse Ferrari hotel de luxo que você nem sabe se o cara está hospedado você pode entrar em qualquer hotel hoje chegar ali no saguão e tirar uma selfie ali o cara está hospedado no hotel tal aí olha só no hotel do Trump nem está hospedado entrou no saguão ali ali o acesso é livre quero ver subir lá em cima tomar um banho na piscina aí eu quero ver então pessoal você é uma presa fácil para esse tipo de golpista que vende teste em mesas proprietárias que na verdade não existem tá então qual que é a primeira dica a primeira dica é verificar a legalidade da mesa proprietária pesquise coloque lá mesa proprietária fulano de tal reclame aqui primeira coisa que você faz é ir no reclame aqui aí se você ver vir no reclame aqui uma série de reclamações e nenhuma delas respondida ou male male respondida uma ou outra você já fica de orelha em pé não seja tão burro assim né é que nem você está vendo a tua namorada a tua mulher com outro e não quer admitir né o pior cego é aquele que não quer ver a coisa estava à tua frente ali desenhada clara mas você não não ela só estava ela é manicura ela só foi fazer a unha do rapaz né então pessoal é o seguinte verifique a legalidade entre no google digite lá mesa proprietária fulano de tal veja se ela tem razão social veja qual que é o cnpj dela veja onde que ela está localizada onde que ela está situada onde que ela está sediada vai na cvm procura no site da cvm a comissão de valores imobiliários aqui do brasil se ela não tiver listado na cvm se ela não tiver autorização da cvm com certeza eu te dou cem por cento de certeza que é scan é golpe tá e tome muito cuidado com mesa proprietária que pega dinheiro externo prometendo um retorno de 5, 6, 10 por cento ao mês né é alegando que ela multiplica esse dinheiro com traders e aí você deixa ali 30 mil 50, 10, 100 mil e ela multiplica traders operando isso é pirâmide acabou de explodir e eclodir um caso de um golpe aí de uma mesa proprietária falsa mesa proprietária que eu conhecia conhecia assim né de vista até conversei um dia com a dona mas nunca conheci pessoalmente aqui de um muarama no paraná que ela pegava dinheiro externo né e prometia 6,5% ao mês mas era um baita de um golpe e agora a polícia federal meteu o pé na porta lá enfim estão estimando em 200 milhões de reais esse golpe então não seja burro a ponto de cair em tudo que você vê na internet em todas as promessas em todos os caminhos fáceis que te apresentam pessoal não tem caminho fácil no mercado isso aqui é um mata-mata aqui é cobra engolindo cobra ninguém dá nada pra ninguém se o cara tem uma estratégia que realmente funciona ele não vai te dar ou não vai te vender por 50 por 100 por 200 reais você descobrindo aí uma mina de ouro você falaria pra alguém claro que não então não seja burro de cair na lábia dessas pessoas então esse pessoal que fica aí vendendo curso desculpa a gente é acostumado a falar em curso vendendo teste de mesa proprietária eles são golpistas falsas mesas proprietárias tá pessoal existem mesas honestas existem mesas sérias eu já estou mantendo contato com a CVM já mandei e-mail pra eles estou esperando ser respondido pra postar aqui pra vocês a relação de mesas proprietárias autorizadas por eles tá bom e o que eu não mostrar ali você cai fora você não vai na onda porque hoje o telegram está cheio de canais de falsas mesas proprietárias eles te chamam no privado eles te chamam no inbox eles te chamam no facebook eles estão em grupos nesses grupos de facebook que tem 60 cento e tantos mil membros eles vão chamando as pessoas ali no privado eles veem quem mais interage quem curte quem comenta fala opa essa pessoa é interessada no mercado eles vão lá e te chamam e começam a vender o peixe deles então pessoal a primeira coisa que você tem que fazer primeira coisa é duvidar de tudo duvide de tudo seja um como diz aí um São Tomé como diz aí no dito popular seja um São Tomé duvide de tudo segundo busque informações o reclame aqui é um site muito bacana pra você procurar tá bom vai nesses grupos que eu acabei de falar de facebook ou canais que você está pergunta ali pessoal vocês conhecem a mesa proprietária fulana de tal aí você lê os comentários se ninguém responder então você já fique com o cabelo orelha e pé também porque ninguém respondeu ninguém conhece um grupo com 100 mil membros e ninguém falou nada sobre a mesa nem de bom nem de ruim tenha isso como informação ruim tá bom e se falar ruim tenha essa informação como pior ainda então não seja pouco então cheque a legalidade cheque a informação duvide dessa cambada que fica vendendo teste prometendo que você não vai correr risco que você vai vir operar o capital deles que eles são ricos que eles prosperaram e agora eles têm dinheiro pra dar pra você operar primeiro de tudo quando a mesa é séria tô falando de mesa séria agora quando você vai fazer o teste lá eles têm convênio com a plataforma com as corretoras tudo que você opera ali o saldo é demo tá bom tudo que você opera ali é demo eles não colocam dinheiro de verdade ali pra tu fazer teste é um saldo demo é igual você abrir uma conta demo numa corretora qualquer põe lá 50 mil 10 mil 100 mil e opera entendeu então eles alegam que isso tem custo né ó não eu tenho custo eu tenho que pagar a plataforma por isso que eu tô te cobrando aí 2 mil pra você fazer o teste aqui com a gente ó o pacote é esse é só mini índice é só mini dólar ou é forex ou comodice sei lá índices internacionais tem vários pacotes aí então toma cuidado pessoal a outra dica que eu tenho pra falar pra você é o seguinte o assunto número 2 mas ainda em cima do número 1 é pra você que tá pensando em fazer teste na mesa proprietária se você perguntasse a minha opinião e falasse assim olha você digamos que a gente se conhecesse né se você falasse pra mim assim olha você acha que eu devo fazer um teste numa mesa proprietária dessa porque eu sei operar mas eu não tenho saldo meu problema é só saldo eu sei operar pessoal é aí que tá o x da questão tu sabe mesmo operar tu sabe mesmo como que tu sabe operar e já quebrou quebrou tantas contas tantas micro contas na verdade né e quantas contas demo tu quebrou também então a minha resposta seria o seguinte vamos dizer que teu nome é Joãozinho e o Joãozinho me perguntasse a minha opinião se deveria entrar ou não num desses testes pra passar a operar na mesa proprietária eu sempre sou positivista eu sempre ponho a pessoa pra frente mas sempre com o pé no chão também eu ia falar o seguinte Joãozinho já que tu tá perguntando a minha opinião deixa eu te fazer uma pergunta básica tu tem consistência pra ti mesmo tu consegue ganhar dinheiro pra você mesmo tu consegue operar o teu capital de forma consistente e dele tirar resultados positivos dentro de uma gestão de um gerenciamento aí o Joãozinho diria putz não veja bem enfim resumindo não então eu ia falar você vai fazer o que operar capital dos outros se tu não consegue operar nem o teu ah mas é porque o capital deles é mais pior ainda isso entra na tua cabeça primeiro que eles não vão te dar cem mil de caro pra tu operar mesmo que tu passe numa mesa séria eles vão te dar uma merrequinha aí tem um escala em plano um plano de escalonamento que dependendo da tua consistência eles vão aumentando eles podem te dar um milhão pra operar mas tu vai ter que provar que tu sabe então tu não vai chegar numa mesa proprietária nenhuma operando milhões deu uma travada aqui pessoal tá bom continuando eu tava dizendo que você não vai chegar operando numa mesa proprietária com milhões na tua banca não vai tá bom você vai ter que provar que você conhece o caminho das pedras que você é trader de verdade e um trader não é só analista técnico um trader mais do que técnico ele é fundamentalista ele lê ele mais lê do que ele do que aperta botões ele mais estuda do que ele se posiciona ele mais se enviesa por notícias e fundamentos do mercado que se move entre medo e ganância do que fica ali procurando pontos de entrada em qualquer rarami engolfo de alta engolfo de baixa cruzamento de média estocástico enfim se isso desse resultado você hoje estaria rico mas não tá porque você só aprende a operar isso então resumindo se o Joãozinho me perguntasse olha você acha que eu devo operar para o mesmo proprietário eu ia falar responde você para você mesmo você tem consistência porque se você não tiver você só vai dar dinheiro para esses caras seja a mesa regular ou não você só vai dar dinheiro para eles você já entra no loss se você vai lá e paga mil reais para fazer um teste você já está com loss de mil quando que você vai tirar de volta esses mil se você não tiraria nem para você se você colocasse hoje esses mil na tua banca seja em reais seja em dólar seja operando Bovespa seja operando lá fora você conseguiria fazer 50 dólares ou 50 reais com esses mil 5% em uma semana talvez 10 dias ou em um mês ou não você ia quebrar e muitas vezes sabe por que você quebra às vezes você até sabe operar porque você tem olho grande você é ganancioso você vai lá e arregaça no lote você vai lá e arregaça no contrato você pode operar um, dois contratinhos para tirar um o dinheirinho do pão por dia proporcional ao teu saldo que muitas das vezes é um micro saldo não você quer colocar lá 50 reais e fechar o dia com 5 mil então aqui aí você vai lá e alavanca ao invés de operar numa gestão de risco que é a frase que batiza as minhas redes sociais você vai lá e foge da gestão e vai na indigestão da ganância e não na gestão de risco você vai na indigestão da ganância e você vai lá e quebra porque você pensa assim puxa se eu operar com 0,01 ele tem que andar tudo isso aqui para me dar 5 dólares tudo isso aqui eu só vou ganhar míseros 5 dólares mas se eu puser um lote ele vai me dar 500 dólares tudo isso aqui só que é o seguinte se for contra também um cabelinho já te estopou eu pergunto vale a pena? não vale é melhor você ganhar de 5 em 5 do que perder logo na primeira ah mas e se eu ganhar pois é mas e o risco de perder? lembrando que no mercado a regra fundamental a regra número 1 é não perder não perder não perder é melhor do que ganhar então por isso que quando a gente vai entrar em operação quando a gente quer se posicionar quando a gente quer vender ou comprar qualquer ativo a gente primeiro pensa na perda a gente primeiro faz uma gestão sobre a perda e não sobre o ganho sobre a perda então você vai lá e gerencia a tua perda você calcula o lote calcula os contratos e procura um fundo lá mais fundo se você vai comprar ou procura um topo lá mais alto se você vai vender pra proteger os teus stops ali abaixo ou acima daqueles fundos e aí você calcula aquela distância pra ver se tudo aquilo ali vai dar o que você aceita perder caso perca naquele dia aí depois que você faz tudo isso você vai lá aperta o botão e arrasta primeiro o loss primeiro você arrasta o loss porque vai que você aperta na hora ali acontece alguma coisa e vai contra no momento que você entra você não sabia que ia sair um dado econômico com a notícia em algum lugar do mundo te estopou é o tal da violinada você não sabe porque você toma a violinada notícia que está saindo por aí na maioria das vezes e você nem sabe nem acompanha e quem te ensinou pelo youtube falou que notícia não importava que você tinha que se preocupar só com gráfico porque pra ele é mais fácil te ensinar gráfico do que te ensinar notícia então pessoal voltando aqui cuidado com os golpes das falsas mesas proprietárias aqui no link eu vou deixar no link desse vídeo aqui abaixo eu vou deixar uma matéria você vai clicar lá você vai encontrar uma matéria de um grupo aí que estava vivendo disso de vender curso curso não desculpa a gente está acostumado a falar de vendedor de curso né de vender testes teve problema com a CVM teve problema com a polícia federal eu vou deixar por esse caso você imagina a amplitude de tudo que está se passando hoje aí tá bom então primeira coisa verifique se a mesa proprietária é regular você tem o Google pra pesquisar toda a documentação deles se houver você tem o reclame aqui pra buscar mais informações você tem os grupos de Facebook os fóruns as salas de bate-papo você enfim não caia de primeira por quê? porque eles ganham na venda de testes já ia falar curso de novo eles ganham na venda de testes e cuidado com esse pessoal que se finge ser trader tem muitos aí que fingem serem traders mas são vendedores de testes eles não operam coisíssima nenhuma eu queria até dar o nome de um aí eu queria falar o nome aqui de uma que eu tenho certeza já conversei até com outras pessoas também falaram todos e ali é é vendedora de teste profissional não opera coisa nenhuma já me pediu até dinheiro emprestado uma vez então pessoal cuidado são picaretas cuidado com ostentação mercado financeiro não se envolve com ostentação o mercado financeiro não tem nada a ver com Ferrari com hotel de luxo com mansões não é assim cuidado quando vocês virem esse tipo de apresentação nas redes sociais falando que você vai vai fazer o curso de manhã quando for a tarde você já tirou o investimento que você pagou no curso é mentira é mentira são picaretas cuidado eles só vão te passar ali alguma coisa sobre análise técnica que são os gráficos mas o que move o mercado que está aqui do lado de fora que são os fundamentos eles não vão te passar nada quer se tornar um trader é bom estudar economia ah pô de 5 anos é 5 anos estudando 5 anos estudando todo mundo que aprende uma nova profissão passa no mínimo 5 anos estudando uma faculdade de vergonha um advogado engenheiro médico enfim um contador são 5 anos estudando então quando você entende de economia o Biden fala ou faz alguma coisa você sabe o que vai mover e pra que lado as coisas tendem a ir aí você consegue se posicionar aí o resto é gráfico você vai lá opa eu acho que isso aqui vai dar venda já caiu demais vou esperar o pullback vou puxar a Fibonacci vou ver se rompe esse suporte só vou vender depois que romper e fizer o pullback do rompimento você elimina um botão compra e venda você sabe que vai dar compra então você vai lá e elimina o botão de venda você já sabe que naquele dia ali o mercado está pra touro ou pra aquela semana ou pra aquele mês né e o resto é gestão então pessoal cuidado com esses picaretas que vendem testes em falsas mesas proprietárias tá bom cuidado com essa história venha operar o nosso capital sem risco o risco é nosso repito tu tem consistência tu sabe mesmo operar tô esperando vocês me responderem responda aí nos comentários tá bom se você souber vai lá mete ficha paga o curso e sucesso eu quero que você se dê bem eu não quero ter o mal só que eu tenho raiva de picareta que fica aplicando golpe nos outros vendendo sonhos vendendo ilusões prometendo facilidades o mercado que eu opero não tem facilidades quando eu comecei eu falei pra mim mesmo eu vou passar um ano só estudando a teoria de tudo tudo que envolve esse mercado eu vou passar um ano estudando não vou me cobrar ganhar um dólar durante um ano porque eu sabia pessoal que não dá pra operar eu tô eu tô operando contra pessoas que estão nesse mercado antes de eu nascer por exemplo eu tô operando contra o Didi Aguiar que tem a minha idade na bolsa de valores quando eu nasci o Didi Aguiar já tava operando a minha mãe nem namorava com meu pai ainda o Márcio Noronho já tava operando eu tô operando contra eles na mesma bolsa eu tô operando contra os maiores traders do JP Morgan do HSBC do Bradesco da XP do BTG da bolsa de Nova York da bolsa de Frankfurt da bolsa de Hong Kong eu tô operando contra traders PF pessoa física que tem 10, 15, 20, 30 anos lá no Japão na Austrália aqui mesmo no Brasil do lado de casa em São Paulo em Fortaleza em sei lá no Rio Grande do Sul eu tô operando contra pessoas que entendem do mercado que vivem o mercado vocês acham mesmo que alguém vai te fazer ter a mesma equivalência de conhecimento que eles em um, dois, três dias de curso de análise técnica seja inteligente você acha que tu vai saber conseguir tirar dinheiro do Didi Aguiar que tá há 42, 43 anos na bolsa do Márcio Noronha há mais de 60 anos na bolsa só aprendendo cruzamento de média cruza pra cá rompe aqui pá e os caras tomando aí mil, dois mil três mil reais teu agora sim vendendo esses cursos e os outros vendendo os testes pessoal seja inteligente o mercado tá podre o mercado tá apodrecido apodrecido com essa péssima qualidade de traders que todo dia caem de cara na fossa que eles construíram onde os traders burros os apressados os que querem comer cru se afogam na merda entendeu? dentro da fossa porque não querem estudar porque não querem trilhar o caminho das perdas porque não querem aprender como eu disse eu falei durante um ano eu vou aprender só a teoria não vou me exigir ganhar nada durante esse ano só a teoria e falei pra mim mesmo mas também eu não aceito passar um ano e eu ainda ter dúvida de toda a parte teórica aí no segundo ano eu começo a operar mas sei que eu não vou ganhar dinheiro ainda no segundo ano mas já vou estar operando no terceiro ano eu falei no terceiro ano eu quero já estar ganhando dinheiro e no quarto ano também então daqui pra frente eu já estou nesse patamar daqui pra frente eu quero ganhar entendeu? mas eu ainda estou aprendendo cada dia eu aprendo algo novo e eu nunca busquei atalho nunca busquei janela nunca caí em promessa van de picareta aproveitador vendedor de curso ou de teste seja lá o que foi então pessoal pra finalizar cuidado com essas promessas de dinheiro fácil sem risco pra operar em mesas proprietárias onde você já entra no loss pagando por testes existem mesas sérias mas existe muito picareta aí no meio é bíblico né Jesus falou que no meio do trigo tem o joio e olhando assim você não difere só o tempo mostra pelos frutos quem é que valeu pessoal espero ter ajudado espero ter colaborado espero ter contribuído nessa minha luta incessante para melhorar a qualidade dos profissionais de mercado de quem está chegando de quem está querendo entrar ou de quem já está no mercado enfim mas nunca conseguiu absolutamente nada aqui tá bom qualquer coisa deixa aí nos comentários se você tem alguma sugestão alguma pergunta se você quer que eu fale sobre algum assunto a mais deixa aí nos comentários que aí quando a inspiração vai batendo a gente vai lá e vai gravando de acordo com aquilo que vai se fazendo necessário tá bom pessoal forte abraço tudo de bom compartilha se você gostou deixa o like me ajuda que eu te ajudo até a próxima pessoal bons três a todos